Olá, eu sou Débora Kohl e está no ar o NBR Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre os incentivos do governo para a agricultura e pecuária. Para financiar a produção de cana-de-açúcar, carne e leite, o Ministério da Agricultura criou linhas de créditos específicas nessas áreas. Sobre o assunto eu vou entrevistar agora o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha. Muito obrigada pela presença. Eu te agradeço, agradeço muito. E com relação a falar das linhas de crédito, eu quero iniciar dizendo que nós temos 107 bilhões de crédito agrícola. São taxas que são controladas, ou sejam, são subsidiadas à disposição dos produtores e das produtoras rurais do nosso país. Em todas essas linhas, hoje o que a gente pensar em que for financiar, Débora, tu pode ter financiamento. Olha, eu quero financiar milho, feijão, hortigrangeiros, fazer um financiamento de um armazém. Enfim, o que o produtor rural imaginar ou tiver vontade de financiar, o governo federal disponibiliza recursos. E neste último plano safra, que está vigindo agora e que vai até 30 de junho, saiu uma linha de crédito especial com taxas de 6,75 ao ano de 750 mil reais por cada tomador para financiar aquisição de bovinos, aquisição de reprodutores e de matrizes. Nós tínhamos uma previsão que, com relação a esse recurso, com o objetivo de incentivar a nossa criação, a nossa pecuária, até porque a pecuária, ela junto faz uma rotação das culturas e busca também um processo de conservação de solos. Nós achamos que esse recurso poderia ir aí a em torno de um bilhão, um bilhão e quinhentos milhões de reais. Pois bem, os tomadores fizeram com que isso chegasse hoje a 2 bilhões e setecentos. 2 bilhões e setecentos representam 1 bilhão e 200 para a pecuária de corte e 1 bilhão e 500 para a pecuária leiteira. Então é uma linha nova que o governo federal está subsidiando, não é que não é uma taxa de comércio, é uma taxa subsidiada, e fazendo com que a gente possa ter renda com o produtor, rentabilizando o produtor e melhorando as condições do nosso processo de abastecimento interno e também de abastecimento externo, porque nós somos exportadores de carne bovina. Mesmo por ter sido criada agora essa nova linha de crédito, a procura está sendo bem grande. É, quando eu falo agora, ela foi de junho do ano passado até 30 de junho deste ano, quando nós estaremos, e já estamos discutindo, o ministro Mendes Ribeiro já está fazendo um debate dentro do governo, do nosso próximo plano safra, quando nós trabalhamos lá com linhas de crédito, com diversas linhas de crédito, dentro daquilo que pode se trabalhar visando o aumento da produção, o aumento da produtividade, mas tudo isso conjugado com o bem-estar do produtor rural e a sua rentabilidade. Um produtor que não tem renda, nós não estamos também atingindo a nossa finalidade, porque nós temos que dar ao produtor rentabilidade da sua produção agrícola. E os prazos são interessantes, os juros? Veja bem, tem um programa que chama-se Agricultura de Baixo Carbono. O nome muitas vezes eu acho, parece um nome meio complicado, mas é muito simples. É recurso para correção de solos, são recursos que se for para recuperação de um solo, quando a gente vê uma vossoroca, vê uma terra mal cuidada, ele é para isso. E a taxa desse recurso é 5,5% ao ano. Três anos de carência e até 15 anos para pagar. Então, tem tempo, um projeto desses para a gente captar esse recurso na área de Agricultura de Recuperação de Solos, deve ter um projeto técnico, um acompanhamento, porque isso é, na verdade, um empreendimento rural, e que a gente vai buscar a conservação do solo, um solo para que ele tenha estrutura, para que ele possa ter uma produção permanente, tenha fertilidade e esteja dentro de um processo de produção sustentável. Isso chama-se, então, é um recurso do ABC. Nós temos 3 bilhões de reais à disposição para esse financiamento. Hoje já tem o meio bilhão financiado e, certamente, é uma linha de crédito que vai continuar financiando não só produtos orgânicos. Nós estamos também constituindo para o próximo Plano Safra uma linha de crédito específico para nós ter um plano agrícola para produtos orgânicos, em que, pese que é um nicho de mercado pequeno, deve ter hoje no país em torno de 15 mil produtores que produzem produtos orgânicos, mas nós temos que adequar as condições de produtividade, de produção de competitividade para a agricultura orgânica, criando um programa especial para ela que se diferencie da agricultura tradicional, porque ela tem um custo de produção também diferenciado e todo um processo de custo de mão de obra se diferencia da agricultura tradicional. Então, eu comecei com a questão do ABC, mas o ABC, essa agricultura de baixo carbono, essa linha de crédito específica, ela não é só para produtos orgânicos, evidentemente. Ela é basicamente para a correção de solos, onde a gente vai corrigir a fertilidade do solo com nitrogênio, com fósforo, com potássio. Olha, um solo corrigido, Débora, pelo simples fato de você fazer uma correção de solo, você pode aumentar a sua produtividade de mais de 30%. Então, esse recurso que é colocado à disposição, ele também vai gerar divisas para o país e renda produtor. O que tem que se buscar é cada vez mais uma política agrícola, não só em cima de crédito, em cima de custeio, em cima de investimento, em cima de política de comercialização, mas nós estamos defendendo, por orientação do ministro Mendes Ribeiro, uma política de crédito agrícola disserçada também no setor de assistência técnica. Porque se o produtor tiver uma assistência técnica qualificada, uma assistência técnica que possa mostrar o melhor caminho, a melhor opção, porque com a agricultura se trata com valores significativos, mas mais do que significativo, se trata da sobrevivência do produtor rural. Então, tem que ser um recurso que está a taxa subsidiada, um recurso que tem que ser muito bem aplicado e que possa ser potencializado na mão do produtor. Por isso que nós firmamos que pesquisa e extensão são fundamentais na política agrícola brasileira. E esse acompanhamento técnico, né? Não resta dúvida. Não tenha nenhuma dúvida. A assistência técnica é fundamental. Tanto ela pública, como as ematérias a nível de Brasil, quanto ela privada, desta grande rede que tem profissionais de ciências agrárias, que demonstram que uma propriedade com assistência técnica, ela tem uma produção e uma produtividade. Uma propriedade sem assistência técnica, ela tem uma produtividade diferenciada. Porque a tecnologia, Débora, produzida, feita pela pesquisa, e aí está a nossa Embrapa, quem merece os maiores elogios, porque nos últimos 12 anos, se pegarem a produção agrícola, ela cresce, enquanto a área cresce 1,5% ao ano, em média, a produtividade cresce 3,2%. Então, mostra a eficiência que tem a pesquisa na produtividade do nosso país. E a pesquisa e a assistência, muitas vezes, tu pega lá uma tecnologia nova. Eu, produtor, pego uma tecnologia, olho e implemento na minha lavoura. Mas, muitas vezes, se eu não estiver com um profissional da área, fazendo a melhor determinação daqueles recursos, melhor aproveitamento no investimento dos fertilizantes, dos instrumentos que nós temos para produzir, eu posso potencializar e até mesmo racionalizar aqueles recursos, fazendo com que eu potencialize e diminua os meus custos. No caso do solo, existe um limite de prazo para o produtor cumprir? Olha, tem que ser em tanto tempo ou não? Como é que é estabelecido isso? Quando a gente corrige o solo agrícola, uma correção de solo dura 5 anos. O calcário e o adubo corretivo, 5 anos. Mas, para que a planta possa se alimentar, ou se for uma soja, se for um milho, se for um feijão, eles precisam de alimentos diferenciados. Bom, este alimento, para ele, tem que ser anualmente, que é o adubo que a gente chama, o corretivo, aplicado anualmente para a produção daquele ano. Mas, junto com isso, o solo tem que ter uma base, que é a correção de solo de nitrogênio, fósforo, potássio e calcário. Secretário, agora, e o etanol? Vai ter uma oferta maior? A partir de quando? Olha, o etanol é um grande desafio. Sabe que os Estados Unidos, hoje, produz, na questão do milho, de 270 milhões de toneladas que se produzem nos Estados Unidos, 140 milhões de toneladas, tem sido para o etanol. Nós temos uma política de etanol brasileira, uma política de competição, e uma política que hoje está trabalhada por três ministérios, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério de Minas e Energia, e pelo Ministério da Indústria e Comércio, MEDIC, então, do Desenvolvimento e Comércio. Então, esses são três ministérios que tratam a questão do etanol, da questão da própria agroenergia, que nós temos lá no Ministério da Agricultura, uma secretaria específica, que trata desta questão, da cana de açúcar, do etanol, do zoneamento agroclimático dessa cana, e do processo de competitividade. Agora, de todas as condições oferecidas para o produtor, o que o senhor acha que vai chamar mais atenção? O que chama atenção ao produtor rural é aquilo que vai lhe dar o retorno mais rápido. Isso é o que chama atenção, que é o que ele precisa e o que dará retorno mais rápido. E eu, como secretário de Política Agrícola, entendo que o programa, um dos programas mais importantes que nós temos que desenvolver a nível nacional, neste setor, para que a gente possa aumentar a produtividade junto com a pesquisa, porque a pesquisa já traz novas variedades, novas sementes, com características diferentes de produção, de produtividade. Mas a base é o solo. Um grande programa de correção e fertilização do solo. Que um solo fértil, um solo conservado, um solo que está preparado para receber uma semente, é um solo que vai produzir muito e vai rentabilizar o produtor rural. Eu acho que esse tem que ser o programa número um em termos de agricultura, de produção agrícola. Porque o Brasil, ele é um país que tem condições de crédito. Nós podemos não ter uma política agrícola ideal. Podemos discutir, porque isso é que nem a nossa família. Nem sempre a gente satisfaz a todos os filhos, porque é com os dedos da mão. Todos são diferentes. Mas nós temos política agrícola. E uma política agrícola que hoje o mundo a observa. O mundo muitas vezes vem buscar aqui países muito desenvolvidos, vem discutir com a gente no Ministério da Agricultura, para verificar a forma que nós temos de apoio à produção, à comercialização. Porque o nosso produtor é competente e é competitivo. e o governo, olha o dado, no ano 2000, eu disse isso no início, nós tínhamos 8 bilhões de crédito agrícola subsidiado. 8. De 2000 a 2012, são 12 anos. Mais de 1.000%, porque hoje são 107 bilhões de crédito de juros controlados. Isso demonstra a importância que o governo brasileiro, que o governo federal, tem dado à política agrícola nacional. Ok, secretário, muito obrigada pela entrevista. Te agradeço muito, Débora, e quero me colocar sempre à disposição. A oportunidade de falar com o produtor rural, a oportunidade de estar aqui na televisão, fazendo esse diálogo, conduzido pelas tuas perguntas aí com maestria, com maestria, é motivo de muita alegria para nós. Muito obrigada. Mais informações no www.agricultura.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti